Olá, meus amores! Tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Roda a vinheta! Então, meus amores, hoje é sábado, dia 9, né? E eu tô aqui, que eu vou gravar pra vocês mais ou menos o nosso dia, né? Hoje a gente vai fazer aqui o aniversário da minha irmã. Aí a gente tem muita coisa pra organizar. Eu já tô aqui tomando meu cafezinho de leite com a bolachinha doce. E antes de começar o vídeo, já deixa muito like aí, tá bom? Se inscreva no canal, ativa o sininho pra não perder os próximos vídeos e compartilha o vídeo também com seus amigos pra ajudar a gente a crescer aqui, tá bom? Então, eu não sei, mas eu acho que eu vou gravar primeiro, arrumando a casa, que a gente tem que deixar a casa bem arrumadinha, né? E depois eu vou gravar em questão da festa, a gente organizando, que é a gente que vai fazer os brigadeiros, a gente que vai fazer a arrumação, sabe? Então, a gente vai ter que organizar tudo. Então, eu vou terminar de tomar meu café aqui e começar a arrumar a casa, né? Que a casa também tem que estar arrumadinha pra gente começar a fazer os preparativos. Agora eu vou arrumar meu quarto, que tal o lixo? Vou mostrar pra vocês. Ó, minha irmã já lavou a louça, gente. Vou mostrar pra vocês, ó. Minha irmã acordou cedo, já lavou toda a louça. Graças a Deus, né, que essa menina dá um trabalho pra lavar a louça. Meu Deus, arrumou esse cabelo, menina, enxu! Olha, gente, tá escuro aqui no meu quarto. Eu vou abrir a janela pra mostrar pra vocês como é que tá aqui. Olha, gente, eu vou mostrar pra vocês a bagunça que tá o quarto, olha. Em minha mesa de trabalho, tá um lixão. Oi, gente! Olha, eu coloco esses panos tudo na porta, ó, pra não fazer... pra não ter clarão. Olha, tá um lixo, um lixo, um lixo, um lixo. Eu... mas eu vou arrumar agora. Peraí. Deixa eu põe aqui o tripé. Tá filmando minha cabeça. Tá. Tá mais ou menos até aqui a coxa. Você tá gravando? Tá. Vem aqui, pode. Eu não tô sozinha arrumando a calda, minha irmã também tá. Só vou começar pelo meu quarto, ela já tá arrumando lá. O quarto dela já tá arrumando, gente. Arruma aí. E o que foi que mais acordou cedo? Eu queria comprar cedo e não deu. Tá. Tchau, tchau. Música 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 Olha gente, meu quarto já tá todo arrumadinho, ó. Só falta limpar o espelho ali que tá bem sujo. E limpar o quarto que é a minha irmã que vai limpar. Ó, minha mesinha já tá toda arrumadinha. Minha caminha, ó, toda arrumada. Agora vou mostrar pra vocês mais ou menos como é que tá a China aqui, ó. Olha pra vocês verem como é que tá o tempo hoje. Ó, o céu, a coisa mais linda. Vai ser aqui o aniversário que a gente vai fazer, ó. A gente vai fazer nessa parede aqui. Tá toda suja, mas a gente vai colocar um pano. Aí agora eu vou lavar o banheiro, né? Música 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 Olha, gente, o banheiro já tá limpinho. Olha pra vocês verem, ó. Tudo limpinho, ó. Tudo limpinho. Aí agora só faltam os tapetes e a toalha, né? De rosto e as outras toalhas daqui, mas eu vou colocar depois e agora eu vou ali lavar minhas roupas. Música